Uma professora foi mantida refém dentro de um carro por cerca de duas horas em frente ao 11º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Timor, na noite de ontem, dia 23. O agressor Rodrigo da Silva Nascimento, de 19 anos, seria aluno da vítima e estava ameaçando com a faca. Gente, olha, o que é acreditar na impunidade? Mas a polícia deu uma resposta. Ele foi audacioso, ele foi manter a professora refém na frente do 11º Batalhão. Rapaz, como é que pode não acontecer, rapaz? Olha só a audácia desse cara de pau. História é essa, rapaz. Olha só a audácia desse cara de pau, desse filho de rapaz rico. Ei? Tô xingando não, tia. Tô xingando não. Matéria no ar, Rafael. Francisco Filho tem mais detalhes. Espere pra geral, vai. Diga aí, por que isso aconteceu? Por volta das 5h30 da tarde, uma mulher pilotando um veículo chegava aqui no 11º Batalhão, no município de Timon, Estado do Maranhão, no bairro Parque Piauí, pedindo socorro. Ao lado dela, um homem que informou para a polícia dizendo, eu vim aqui pra morrer. Olha, nesse exato momento aqui, já se passavam das 19h15min. Olha, de acordo com informações preliminares aqui da Polícia Militar, aqui os familiares da Priscila, ela conseguiu de dentro do carro ligar pra eles. E eles estão aqui, ó, a poucos metros. Ela está dentro daquele carro, Priscila. No momento em que ela chegou, ela já pedindo socorro. E ele já com uma faca no pescoço. Ninguém sabe quem é esse homem. Aqui, ó, parente, o marido aqui de camisa azul. O nome dela já se sabe que é Priscila. Não se sabe se ela veio de Terezina ou aqui mesmo de Timon. Mas o carro continua ali. Passando aqui das 19h15min, clima de tensão aqui. Muitas pessoas, ó, acompanhando o trabalho da polícia. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com o comandante J. Alves. E ele não atendia as ligações, até mesmo ligando para a companhia de policiamento de risco do Piauí, até mesmo pra tentar aí controlar e tirar com saúde, com vida, essa mulher que está com uma faca no pescoço. Mais uma vez, Priscila, com uma faca no pescoço. Não se sabe quem é este homem. E ele informou pra polícia que veio aqui pra morrer, a gente acompanhando esse caso. Toda essa situação até chegar aqui na porta do 11º Batalhão. Então, aluno da professora, do padre Delfina, que intimou mesmo, e acabou entrando dentro do veículo lá no estacionamento dessa escola.